Eu não dou pra ver isso, viu? Nunca vi uma... Ai, que susto que a senhora me deu! Desculpe, eu não queria te assustar. Se bem que eu não sei como é que alguém que mora num lugar como esse pode se assustar com alguma coisa. Como é que a senhora entrou aqui, hein? A porta estava aberta. É prático, ser pobre. Não precisa ter medo de ladrões. Escuta aqui, a senhora tá me ofendendo. Olha aqui, menininha, abaixa o nariz quando falar comigo e coloque-se no seu lugar. Eu estou te ofendendo, sim. E vim aqui pra te fazer uma proposta. Ou melhor, uma ameaça! Dinalda! Dinalda! Dinalda, onde é que se meteu essa mulher? Ah, meu Deus! Dinalda! Toma no banheiro! O que aconteceu? Dinalda, tranca a porta lá de serviço, nós estamos fritas. O que foi? O que aconteceu? Fritas! Corre lá, vai trancar. Se eles entrarem aqui, nós estamos perdidas. Mas eles quem, meu Deus? Corre! Tá bom! Olha, não abre a porta nem morta, hein? Nem morta! Você abre a porta! Eu posso entrar? Não! Mas por que, Camilinha? Eu estou muito ocupada, eu estou esperando o pessoal. Seja lá o que for que você está fazendo, você vai ter que arrumar um tempinho pra... Me solta! O que você está querendo comigo, hein? Me solta! Boa tarde, meninas. Nossa! Tem um general aqui na minha sala? Não. Quem é vivo sempre aparece, hein? Se sim! Você está vestido assim. Olha aqui. Você tinha me prometido ou não tinha que ia sair não só da fábrica, mas também da cidade? Você não cumpriu sua palavra. Como não cumpri? Você tem me visto aqui, por acaso? Não. Ultimamente, verdade que não. Mas agora, puxa... Que surpresa, até... Fiquei nervosa. Isso aí é... Isso aí é roupa de quê, hein? Sabe o quê? É que eu vim receber a minha aposentadoria. Ah! Eu precisava me dar esse susto? Estou até nervosa. Isso é um tipo de desgosto. Você vai começar a receber sua aposentadoria aqui, hein? Pois é, não é o normal, não é? Mas é que o seu aparício lá de cima, ele fez questão que eu viesse receber aqui. Porque ele quer sempre bater um papo comigo, porque ele me adora, você sabe disso, né? Ah! Fimaria, você está me parecendo terrivelmente ameaçador. Então, quer dizer que quando eu me casar com a Paris, você é capaz de você aparecer para visitá-lo em casa dele? Você vai casar com ele? Lógico que vou, não é, Cicinho? Se Deus quiser. Eu não disse para você que eu havia de encontrar um outro milionário para mim? Pois bem, encontrei muito melhor que a sua milionária, não é, Cicinho? Porque é isso mesmo. Ah, e a Paris é tudo quanto eu sonhei. Ele é elegante, ele é fino, ele é bonito. E rico, não é? Na verdade, a única coisa que te interessa é que ele é rico, é ou não é? É mesmo, né? Por acaso, ele é rico também, mas isso é pura coincidência. Porque mesmo que ele fosse muito pobrinho, 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 assim mesmo, faxineiro, metade chofé, metade garçom, sei lá que biscates que você anda fazendo, eu ia amá-lo desesperadamente da mesma maneira como estou amando agora, viu? Porque eu encontrei, Cicinho, este é que é o homem certo da minha vida. E disto eu tenho total e absoluta certeza. Ah, hoje você está enganada, entendeu? Completamente enganada. Pois muito bem, Rebeca, eu agora vou te dizer quem é esse homem na verdade.